O que é a Bíblia? Algumas atitudes que me chamou a atenção, e uma delas, a vida de Jacó é interessante, que a gente vê esse jovem, esse homem Jacó, por onde ele passa e deixava portas fechadas. Nós encontramos ele correndo, fugindo da casa de seu pai, mais tarde o encontramos fugindo da casa do seu tio e sogro, uma pessoa que só deixou portas fechadas. Nessa noite a minha intenção era trazer uma mensagem voltada, pensando a respeito de nós como cristãos e a nossa responsabilidade de passarmos por locais e deixar portas abertas. Passar e poder voltar o dia, seguir a nossa caminhada, mas poder voltar e encontrar portas abertas. E eu fui, então, busquei o texto e fui buscar de Deus a mensagem para que eu pudesse trazer, mas Deus me deu uma mensagem completamente diferente sobre a família. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, começando em capítulo 27 de Gênesis. Vou estar lendo poucos versículos. Começar no versículo 1. Todos encontraram? Versículo 1 de Gênesis 27 diz, E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, Meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho, Esaú, e foi-se, Esaú, ao campo, para apanhar a caça que havia de trazer. Então, falou Rebeca, Jacó, ao seu filho, dizendo, Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. Eu, na verdade, não vou ler toda a história que está no capítulo 27. Seria melhor, e até aconselho vocês, para confirmar essa palavra que trago para vocês nesta noite. Acerca de Esaú e Jacó. Mas eu quero falar para vocês o contexto do que está acontecendo aqui, para que nós possamos entender melhor essa mensagem. O contexto desse capítulo 27, nos mostra, com o pai envelhecido, já perdendo a sua visão. Talvez estava passando por alguma enfermidade naquele momento, que pensou que a sua morte estava próxima. Manda o seu filho predileto, Esaú, pegar o seu arco e flecha, sair e caçar, e trazer um animal, e fazer um guisado, preparar uma comida, e dar para ele, para que ele possa comer, e depois abençoá-lo com a bênção da primogenitura. E a sua esposa, Rebeca, escuta isto, vai e fala para o seu filho, Jacó, que era o filho mais novo que ela tinha, por sinal, filho de sua preferência. E conta o que estava acontecendo e fala, vai até o rebanho dos cabritos e traga dois, que vamos preparar, e você vai vestir uma roupa dessa forma, assim, de acordo com as roupas de seu irmão, Esaú. Você vai colocar pelos no seu corpo, porque Esaú era peludo, Isaac não era, melhor dizendo, Jacó não era. Então, eles fizeram, prepararam, e ali foi, Jacó, e foi abençoado por seu pai, Isaac, com a bênção da primogenitura. Nós vemos isso em 27, capítulo 27, versículo 28 e 29, nós vemos isso acontecendo ali. E essa bênção da primogenitura era importante para essa cultura, importante para esse povo, porque era a bênção que Deus dava a uma pessoa através de seus pais, para o filho mais velho, somente. E essa bênção englobava vários aspectos, e mais tarde nós estaremos falando do que era essa bênção, do que, como foi essa bênção. Então, Jacó vai ali e consegue enganar o seu pai, e é abençoado, e seu irmão, Esaú, chega com a caça que fez, preparou e levou para Isaac, e Isaac falou, eu não posso te abençoar, porque eu já abençoei. Então, ele descobriu que foi enganado por Jacó. Isaac e Esaú foram enganados por Jacó. E Esaú, então, prometeu de abatar o seu irmão, Jacó, e ele teve que fugir, e passou vários anos, mais de 20 anos com o seu tio. Esse é praticamente um resumo desse capítulo 27, do que aconteceu no capítulo 27. E hoje eu quero falar para vocês, trazer a mensagem para a família, usando essa família um tanto disfuncional. Isaac, que tinha por preferência o seu filho Esaú, Esaú fazia as coisas que agradavam Isaac, era um homem caçador, e a Bíblia diz que Isaac gostava de caças. Do outro lado, nós vemos Raquel, que tinha Rebeca, melhor dizendo, muito obrigado. Nós temos Rebeca, do outro lado, com um cuidado especial com Jacó. E então, nós vemos que está havendo um problema nessa família. É bem, nós sabemos exatamente que é a diferença do tratamento de um pai e de uma mãe para com os filhos. Nós sabemos que existem formas diferentes entre o pai e a mãe de educar os seus filhos. E hoje pela manhã eu compartilhei isso, a tendência de um pai, ele é criar o seu filho, de forma que ele cresça responsável. Não que a mãe crie o filho para serem responsáveis. Mas o pai focaliza em gerar um caráter de responsabilidade, um caráter de trabalho no filho, um caráter de independência no filho. E a mãe já é o contrário. A mãe, ela está preocupada mais com cuidar, proteger, amar o filho. E nós entendemos isso claramente. Por isso que várias vezes, quando a criança está andando e essa criança cai, a mãe corre, vai acudir, e o pai fala, não deixa, ela precisa cair mesmo para se levantar só. Não que ele não sinta, mas ele deixa que ela se torne independente. Eu me recordo anos atrás, quando os meus filhos ainda eram crianças, eu chegava em casa e perguntava, o meu filho ou a minha filha foi à escola? Não, hoje não foi, porque ela estava gripada. Mas só uma gripe, porque não vai. Porque nós temos esse instinto de querer conduzir os nossos filhos à responsabilidade. querer que eles sejam pessoas produtivas, que cresçam para fazer alguma coisa, ser produtivos, ser independentes, ser provedores. E a mãe quer proteger cada vez mais, a mãe protege. Existe essa diferença, mas nós não podemos deixar que essas diferenças possam causar alguma coisa que vai atrapalhar o caráter dos nossos filhos, a formação do caráter do nosso filho, ou da nossa filha. E nós vemos exatamente isso acontecendo aqui. Por isso, nesta noite, eu quero falar com você que é pai. Quero falar com você que é mãe. Com vocês que são filhos. Para vocês que ainda não casaram, mas pretendem um dia casar e ter filhos, quero mostrar de uma forma bíblica como nós podemos educar os nossos filhos segundo os caminhos do Senhor. Quero mostrar para vocês que Deus tem deixado para nós ensinamentos na Sua Palavra para que nós possamos edificar os nossos filhos, para edificar a nossa família. E eu quero usar essa família mais uma vez. todas as vezes interessante que nós falamos sobre Jacó e a própria introdução que eu dei aqui falando de Jacó na mensagem que queria pregar, era que todas as vezes por onde ele passava e deixava portas fechadas. Eu quero, primeiro, eu faço perguntas, por que será que todas as vezes que nós pregamos sobre Jacó, nós mostramos ele como uma figura um tanto enganador. Que tipo de vida ele levava para ele ser lembrado dessa forma? Que tendências tinha na vida esse Jacó para a gente tomar essa decisão e falar isso de Jacó e ensinar como temos ensinado? Eu gostaria de, primeiro, falar para vocês um pouquinho de quem era Jacó, quem foi Jacó. Eu já falei que foram os pais Rebeca e Isaac. Para você que não conhece a história de Jacó, ele nasceu, era irmão gêmeo de Isaú. Nasceu segurando no calcanhar de Isaú, seu filho, seu irmão mais velho. Segundos depois, talvez, é possível que ele tenha nascido segundos depois, porque nasceu segurando no calcanhar de seu irmão. Da onde veio o nome dele, Jacó, que significa suplantador. Que por sua vez, suplantador significa aquele que leva vantagem. E nós vemos esse Jacó, esse segundo filho, filho gêmeo, que nasceu, mas sem o direito da primogenitura. E o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura para ele era muito importante, porque essa bênção, e nós vemos ela no capítulo 27, que nós já vemos parte dele, versículo 28 e 29, nós vemos Isaac passando essa bênção para Jacó, pensando que está dando para Isaú. E nós vemos ali, que essa bênção engloba abundância. Isaac abençoa a Jacó dando a ele riquezas, abundâncias. Não somente isso, fala de autoridade, deu a ele autoridade sobre a família, sobre os irmãos, sobre tudo o que era do seu pai. E além do mais, proteção espiritual, proteção de Deus sobre a vida dele. Interessante, que é possível que Jacó tenha passado toda a sua vida perguntando, por que eu não tenho o direito dessa bênção somente normal? Por que eu não tenho o direito? Nós nascemos no mesmo dia, poucos minutos, talvez poucos segundos de diferença. Talvez meu pai poderia abençoar Isaú e me abençoar também, mas isso não podia acontecer, a bênção era somente para ontem. Por que então, talvez esse Isaac se questionou, Jacó, melhor dizendo, se questionou a vida inteira. Talvez ele desejou isso com toda a ânsia da sua alma. Até que um dia, na primeira oportunidade que ele teve, seu irmão Isaú chegou cansado, com fome, e Jacó havia preparado um guisado de lentilhas, e Isaú pediu para ele, para que ele desse um prato de lentilhas para ele comer, que ele estava com fome, ele disse, se você quiser, eu faço um acordo com você, jura que você me passa o direito de primogenitura, e então eu te darei um prato de comida. E Isaú disse, se eu morrer de fome, do que vai me valer isso? Para quê? melhor me dar aqui esse prato de comida, e trocou esse direito por um prato de comida. Quantos de nós temos trocado os direitos que nós temos nas coisas celestiais por pratos preparados? Pratos, às vezes, preparados por Satanás, para roubar de nós aquilo que são promessas, são as promessas de Deus para nós. e interessante que ali eles fizeram esse acordo entre eles. Mas Isaú nunca havia esquentado a cabeça com essa questão de primogenitura até o dia que ele perdeu o direito dela. Até o dia que ele perdeu a bênção. E às vezes nós somos assim também, não preocupamos com as coisas preciosas que nós temos até o dia que perdemos. Não preocupamos com as coisas preciosas que Deus tem nos dado até o dia que ela escorrega pelas nossas mãos. Muitas vezes não preocupamos com a nossa família até o dia que nós perdemos a nossa família. Muitas vezes não preocupamos com a esposa até o dia que perdemos a nossa esposa. E a esposa vice-versa não se preocupa com o seu marido até o dia que perde. Não valorizamos as coisas que temos. Não valorizamos as coisas de badores que temos. Certa vez me disseram uma história contada acerca de um homem que não tinha a menor preocupação com sua mão. Um dia ele foi levado ao médico com dor no seu dedo mendinho chegou lá e o médico disse que teria que cortar a ponta do dedo dele para que ele tivesse vida. Este homem entrou em desespero porque ele ia perder somente a ponta do seu dedo. Até então não dava valor nenhum a ponta do seu dedo somente quando ficou sabendo da notícia que estava para perder que ele passou a preocupar. Quantos de nós não damos valores dos nossos pais que nos criaram cuidaram de nós com tanto carinho e não damos valores a eles até o dia que nós nos perdemos. Até o dia que sentimos saudade e queremos falar com eles ou quem sabe visitá-los mas não podemos mais porque eles já não têm vida já não existem mais. Não valorizamos as coisas boas que Deus tem nos dado e foi exatamente isso aí que aconteceu com Jacó com Esaú não valorizou as bênçãos de Deus na vida dele e negociou com seu irmão por causa de um prato de lentilha Jacó tinha esse espírito de querer levar vantagem é como diz aquela propaganda que tinha no Brasil feito com Gerson leve vantagem você também e nós dissemos por causa disso que Jacó tinha síndrome de levar vantagem em tudo eu quero dar um conselho para vocês que são pais nesta noite primeiro preste atenção dos seus filhos preste atenção tem os seus olhos voltados para os seus filhos observe os talentos que seus filhos têm observe as tendências que seus filhos têm Jacó tinha uma tendência para levar vantagem em tudo observe a tendência que os nossos filhos têm talvez sejam tendências para cantar conduza os seus filhos para aprender a cantar então ajude eles a crescer nessa área se a tendência do seu filho é uma tendência para tocar instrumentos conduza eles leva eles para tocar onde eles possam desenvolver essa tendência ou esse talento ajude eles a crescer que seja em outras áreas que seja em ciência que seja em artes que seja no esporte em vista do seu filho conduza isso catalisa isso para abençoar a Deus para eles servirem a Deus dentro disso seja um grande mentor na vida dos seus filhos melhor dizendo seja o melhor mentor que seu filho possa ter preste atenção abra os olhos e veja as tendências dos seus filhos de nossos filhos não somente para os talentos mas também para o estilo de vida que eles levam para a forma de vida que eles estão vivendo a nossa tendência é olhar para os nossos filhos e não ver nenhum defeito olhar como Isaac olhou estava completamente cego não pôde ver o erro do seu filho e a mãe ali do lado dele apoiando ele a nossa tendência é pensar que é só o filho da vizinha que faz arte que quem quebrou o jarro na nossa casa o vaso na nossa casa foi o filho da vizinha a nossa tendência é pensar que é somente o filho da vizinha que entra e pega as coisas no quintal dos outros na casa dos outros quantas crianças têm chegado na casa dos seus pais com coisas que seus pais não compraram com brinquedos que seus pais não compraram e fica lá na casa deles e os pais não perguntam quantas crianças estão dentro da igreja pintando e bordando e os pais nem sequer fazem nada a respeito disso não observam as tendências que os filhos têm hoje pela manhã depois que preguei essa mensagem alguém veio conversar comigo e disse pastor que você pregou exatamente o retrato do que aconteceu na minha família alguém um membro da minha família a criança roubava dinheiro roubava coisas dos tios das tias e comunicavam falavam com a mãe a mãe usava sabia que o filho estava fazendo aquilo e usava como argumento vocês estão culpando o meu filho só porque ele não tem pai resultado aos 21 anos de idade depois de ter crescido e se tornado marginal ele foi assassinado porque os pais não olham as tendências dos seus filhos olham mas querem tampar o buraco querem passar a mão por cima vejam as tendências dos seus filhos vejam eles que tendências eles têm se são negativas para que sejam corrigidas e canalizadas de forma para que sejam positivas Jacob tinha uma tendência como eu disse a síndrome de levar vantagem em tudo a síndrome de levar vantagem com certeza sua mãe já sabia o seu pai já sabia disso porque o seu próprio nome já conduzia a isto e bastava um só empurrãozinho um só empurrãozinho para que ele se corrompesse completamente e foi exatamente o que a mãe dele fez quando nós lemos a história de Jacob nós vemos ele como um suplantador como um enganador mas nós não olhamos quem está atrás disso Rebeca a história de Jacob no capítulo 27 de 6 a 10 mostra que ele enganou o seu pai porque ele foi conduzido por Rebeca e exatamente no versículo 8 ela diz ouça a minha voz e traça todo o plano para ele como ele deveria enganar o seu pai traçou todo o plano Jacob no versículo 12 e 13 ele tenta não fazer isso ele tenta não fazer o que a mãe falou ele tenta mudar a mãe de ideia mas a mãe a própria mãe diz a ele no versículo 13 obedeça a minha voz já mudou o tom não é ouça mais agora obedeça obedeça meu filho o que eu estou mandando você fazer juntos a mãe e o filho enganaram o Isaac para que Jacob lançasse mão de alguma coisa que ele não tinha direito a mãe que poderia que deveria ensinar o filho passou a mão por cima e ainda conduziu ele cada vez mais no erro não montou o seu filho de acordo com a vontade de Deus não corrigiu o seu filho na hora que ele estava errado mas moldem os seus filhos de acordo com o talento com a vontade com a ética e o padrão de Deus molde os seus filhos para que sejam verdadeiros cristãos que andem em justiça e que tenham a vida espiritual vejam a tendência dos seus filhos não sejam cegos não fechem seus olhos porque nós temos uma missão importante com os nossos filhos além de ser pais nós fomos chamados para ser sacerdote na nossa casa ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos para ser educadores educar os nossos filhos para ser provedores da nossa casa para guardar para proteger os nossos filhos para edificá-los para que eles cresçam homens e mulheres íntegras que também seja amigo dos seus filhos seja amigo deles nós não podemos negar ou falhar essa missão tão grandiosa que Deus nos deu de edificar os nossos filhos de fazê-los homens e mulheres de bem e nós temos que moldar os nossos filhos e na verdade moldar os nossos filhos não é fazer deles cópia do que nós somos seu filho jamais vai ser uma cópia sua jamais mais existe uma infinita diferença entre nós e os nossos filhos eu posso citar aqui somente duas diferenças os nossos filhos tem limites diferentes do nosso o meu filho tem um limite diferente do meu tem um limite diferente por causa do seu caráter por causa da sua condição física por causa dos seus pensamentos por causa do seu intelecto eu não posso querer forçar o meu filho a fazer as coisas que eu faço a trabalhar como eu trabalho a pensar como eu penso mas eu posso conduzir no caminho do Senhor eu posso ensinar a ele os caminhos do Senhor eu não posso exigir dos meus filhos ou da minha neta que elas vivam como eu vivo porque os anos deles são diferentes o tempo deles é diferente a tecnologia que eles estão vivendo é uma tecnologia diferente da nossa e você sabe muito bem disso seus filhos hoje andam com coisas nas mãos que talvez você não consegue manusear anda com iphone anda com computadores na mão que você não consegue nem sequer manusear e falando disso eu sempre lembro da minha neta quando pego o iphone da minha filha da mãe dela com somente quatro anos de idade ela faz maravilhas naquela coisa falta fazer aquele iphone falar e fala mesmo quando eu ligo interessante que ela tem a capacidade de download aplicativos no celular não sei como ela consegue comprar games ali e ela só compra os que são de graça já consegue diferenciar entre o que é pago e o que é de graça eu não sei nem sequer abrir o meu mal sei que consigo abrir o meu você está indo mas você também tem uma dificuldade tremenda com o seu eu tenho certeza disso não é só eu que estou antiquado aqui não gente tem muita gente que está com o celular ainda tem 5, 6 anos já quebrou a tela e não aprendeu a mexer com o celular ainda coloca na mão do seu filho e você vai ver com duas horas na mão ele te ensina tempos diferentes tecnologias diferentes mundo diferente nós não podemos cobrar dos nossos filhos para serem igual a nós nós temos que pedir a Deus ajuda para que nós possamos moldar os nossos filhos e muitas vezes nós moldamos os nossos filhos como exemplo e sempre quando eu falo de família sempre quando eu uso a Bíblia para falar eu trago isso sempre para o contexto da igreja do cristão do pai da mãe cristão e trago para o contexto e mostro a nossa responsabilidade de testemunhar diante dos nossos filhos a respeito da igreja a respeito de uma vida cristã eu sempre trago para isso porque nós temos responsabilidade e eu trago isso na igreja porque é nossa responsabilidade como pregadores ensinarem isso à igreja muitas vezes nós estamos dando exemplos incorretos para os nossos filhos como cristão nós viemos à igreja viemos à igreja apenas uma vez por mês às vezes uma vez a cada bimestre ou viemos à igreja quando tem festa e dizemos que somos cristãos e os nossos filhos só vêm à igreja quando nós viemos e que tipo de cristão você acha que o seu filho vai ser que tipo de cristão com o relacionamento que os seus vossos filhos vão ter com a igreja se nem você está tendo um relacionamento assíduo na igreja somente a misericórdia de Deus o seu filho chegar a frequentar a igreja historicamente como você frequenta e mais misericórdia ainda será se ele vier assíduamente à igreja sabe por quê? porque lá fora o mundo está bombardeando na mente do seu filho 24 horas por dia 7 dias da semana os padrões do mundo contra nós trazendo os nossos filhos uma vez no mês duas vezes quem sabe no mês para aprender a palavra do Senhor que tipo de crentes nós estamos gerando nos nossos filhos se eu não conseguir gerar um crente melhor no meu filho eu estou falhando no meu processo como pai nós estamos falhando e os pais e aqueles pais que gostam de falar mal da igreja diante dos filhos aqueles pais que falam coisas que não deveriam nem falar diante dos filhos acerca da igreja seus filhos vão ouvindo ouvindo depois os anos vão se passando depois de muito tempo de negligência em montar os filhos dos padrões e da vontade de Deus dando externo com a própria prática de não ter comunhão com a igreja falando mal da igreja quando os nossos filhos atingem uma determinada idade que eles pensam que podem agir por eles mesmo a primeira coisa que eles vão fazer é se afastar da igreja e ainda vão nos chamar de hipócrita porque fala mal da igreja e está na igreja os nossos filhos veem isso em nós eles estão vendo isso em nós e nós estamos moldando o coração dos nossos filhos contra a igreja destruindo lentamente os padrões de Deus que tem sido ensinado na igreja através dos anos para os seus filhos para os nossos filhos e nós destruindo destruindo através de atitudes de murmuração de falta de submissão a Deus e a igreja a liderança da igreja que resultado esperamos dos nossos filhos que resultado nós esperamos dos nossos filhos todos nós temos tendências eu tenho tendência você tem tendência os seus filhos tem tendência nós nascemos sim criados por Deus para adorá-lo para buscá-lo mas as nossas tendências nos levam a caminhos contrários daquilo que Deus quer que nós façamos e nós não mudamos os nossos filhos Jacó tinha essa tendência de querer levar vantagem em tudo e agora só com um toque final de sua mãe Rebeca ele pôde fazer a maior conquista dentro daquilo que ele tinha tendência enganou o seu próprio pai roubou o seu irmão muitos filhos estão sendo moldados pelos seus próprios pais nos padrões do mundo e depois esperamos que os nossos filhos tenham prazer na lei do Senhor e meditem nela de dia e de noite como isso pode acontecer o que Raquel fez o que Rebeca fez foi falta de sabedoria e falta de submissão à vontade de Deus e é isso que nós fazemos também é isso que nós fazemos muitas vezes depois vai chegar a esses anos que os nossos filhos vão se afastar do caminho do Senhor e nós vamos sofrer depois nós vamos ver os frutos nascendo e nós vamos sofrer porque os nossos filhos vão crescer divididos entre o mundo e dividido entre essa visão distorcida do que é Deus e do que é Deus e a igreja e a liderança que nós mesmos passamos para eles através das nossas palavras e das nossas atitudes e aí mais tarde os pais vão vir vão voltar à igreja para pedir ajuda para pedir aconselhamento e vem para a mesma igreja que um dia eles criticaram ridicularizaram com seus atos e como igreja esse é o nosso papel de ajudar as pessoas de levantar os que estão caídos curar as feridas abençoar aqueles que precisam de ser abençoados pregar o evangelho restaurar as famílias enquanto a igreja existir aqui na terra enquanto os espíritos tantos estiverem nós nós vamos continuar fazendo esse papel mas a verdade é que muitas pessoas estão passando por dores e sofrimentos que não precisavam e não precisam ouçam essas palavras que estou falando para vocês vocês que têm filhos pequenos ainda a responsabilidade de ensiná-los está em suas mãos a responsabilidade de ensiná-los com palavras está em suas mãos a responsabilidade de ensiná-los com exemplo está na sua vida não na igreja não somos nós que vamos na tua casa trazer a sua família para cá quero finalizar falando dos erros que foi cometido por Isaac e Rebeca Isaac por falta de visão uma visão física e essa é justamente aplicando na nossa vida nós como homens muitas vezes não temos a visão que Deus tem nos dado não observamos o papel que nós temos que desenvolver dentro da família fechamos os olhos para os erros do nosso filho como Isaac não pôde ver o que Jacó estava fazendo e ao passo que Rebeca uma mãe sem sabedoria muitas vezes as nossas mães têm sido mães sem sabedoria tentando esconder os erros de seus filhos e o que aconteceu o resultado do que aconteceu na família de Isaac e Rebeca foi o seguinte depois que Jacó encadou seu pai aquela família nunca mais foi a mesma nunca mais Isaac Ezaú jurou Jacó de morte Jacó teve que fugir e ficar mais de 20 anos longe de casa longe de seus pais longe da sua família eu tenho certeza que por muitos momentos Jacó quem sabe ele até se arrependeu daquilo preferia estar junto da sua família ficou mais de 20 anos sem ver seus pais a Bíblia diz que ele regressou mais tarde e viu Isaac o seu pai ainda com vida mas mas a Bíblia não fala se ele viu Rebeca podemos até assumir que Rebeca morreu enquanto ele estava fora toda aquela família sofreu por causa disso aquela ferida que foi aberta levou anos para ser curada e todos eles perderam com isso até que mais tarde um dia Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus até então Jacó viveu embaixo das promessas de Deus para Abraão e para seu pai Isaac algumas pessoas acreditam que Jacó teve um encontro com Deus quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú quando ele estava saindo depois de ter roubado a bênção da primogenitura e ali no local ele dormiu em uma escada que conectava a terra aos céus e ele disse ali que viu anjos que subiam e desciam até o céu diz que depois ele colocou uma pedra ali a pedra que ele usou como travesseiro ele fez daqui no altar e fez uma aliança com Deus mas essa aliança com Deus era a seguinte se o Senhor me levar a casa de meus tios e ali me abençoar me dar família me dar saúde e me trazer de volta a casa dos meus pais então eu te darei dízimo de tudo que eu receber e então o Senhor será meu Deus depois que ele voltasse se você ler a história de Jacó em momento nenhum ele chama o Deus verdadeiro de meu Deus ele chama de Deus de Abraão e Deus de meu Pai em momento em algum eu não vejo evidências para uma conversão de Jacó quando ele teve esse sonho somente mais tarde 20 anos mais tarde quando ele estava voltando que Deus havia abençoado ele com toda a riqueza que Deus havia dado ele família filhos ele voltando com saúde quando ele estava achando que seu irmão vinha de encontro para lutar contra ele ele fica num local chamado Abad de Jaboque e ali ele passa a noite e luta com Deus e lá Deus toca na sua coxa e o Fere e o anjo muda o nome dele para Israel naquele momento para mim foi a conversão de Jacó mudar o nome o nome significava no antigo testamento a identidade de uma pessoa a personalidade de uma pessoa e ali exatamente no capítulo 32 no versículo 30 justamente referente a essa passagem que é luta com o anjo ele diz o seguinte a minha alma foi salva e somente no versículo 30 do capítulo 33 melhor dizendo o versículo 20 do capítulo 33 Jacó chama o Deus de um meu Deus nós vemos evidência dessa conversão dessa entrada de Deus na vida de Jacó para mudar a história dele Deus que estava simplesmente abençoando ele por causa de uma promessa para Abraão por causa de uma aliança que Jacó fez com ele agora passou a fazer parte na vida de Jacó e mudar a sua história completamente e a história de Jacó mudou é assim que acontece na nossa vida Deus muda a nossa história Deus muda a nossa história e Deus pode mudar a nossa história a história dos nossos filhos através de nós voltando os nossos filhos nós não podemos não precisamos esperar que o tempo de choro chega para nós nos arrependermos ou para que Deus mude a história dos nossos filhos feche a sua cabeça neste momento feche os seus olhos eu tenho trazido falado nesta noite sobre a nossa responsabilidade de moldar os nossos filhos de acordo com os padrões de Deus a nossa responsabilidade de moldá-los com exemplo fazendo exatamente aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem no dia no futuro que eles fossem cristãos verdadeiros que amassem a Deus acima de todas as coisas e amassem a comunhão com a igreja essa é a nossa responsabilidade de ensiná-los e Deus tem deixado a sua palavra através da história de Isaac e Rebeca mostrando como nós como pais influenciamos os nossos filhos e se negligenciarmos olhar a eles e ver que estilo que tendência de vida eles estão levando para que nós pudéssemos catalisar isso na vontade de Deus se nós negligenciarmos isso estaremos cometendo um grande erro e tudo isso traria resultados desastrosos pai eu moro em nome de Jesus desperta esta igreja a família da tua igreja desperta esses pais que dormem abre os olhos senhor ao pai dê a sabedoria senhor às mães pai os nossos filhos são teus são presentes teus para nós e nós temos que conduzir de volta a ti pai eu oro por cada pessoa que está aqui nesta noite cada pai cada mãe para cada jovem senhor que um dia serão pais que um dia serão mães que essa palavra fique marcada nos teus corações pai para sempre e que o Espírito Santo possa lembrá-los pai nós pedimos em nome de Jesus Cristo amém 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 Obrigado.